Então, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do momento que você estiver nos assistindo, aí mais pra frente, de quando essa mesa for gravada. Essa é uma mesa do Diálogos Namários, chamada Em Busca de Carolina, em que a gente vai conversar sobre os processos de escrita e de edição dos manuscritos da Carolina. Meu nome é Ingrid Fagundes, eu vou medir essa mesa, eu sou formada e mestrada em literatura de não-ficção e biografia, sou professora de escrita, criativa e jornalista, e também sou uma apaixonada por diários, então, ver algumas aulas sobre isso, imagino que é por isso que me chamaram. Eu estou aqui com a Verânica de Souza Santos e com a Fernanda Rodrigues de Miranda, e eu acho que eu vou pedir para elas se apresentarem, porque vocês vão fazer um papel melhor do que o meu, vão contar mais de vocês um pouquinho. Enfim, então, fique à vontade, que Fernanda está aparecendo primeiro para mim, então, por favor. Olá, Ingrid, como vai? Olá, Verônica, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fernanda Miranda, sou apaixonada por literatura, antes e sobretudo, e sou também pesquisadora, graduada, mestra e doutora em letras, e tenho um percurso muito, muito, enfim, desde o começo mesmo da minha travessia, mergulhado na escrita de autoria negra brasileira, na autoria de mulheres negras. Tem sido um pouco por aí que eu tenho mergulhado na literatura, na crítica, na teoria, na estética, na história, em todas as questões que a literatura abarca. Eu estudei a Carolina Maria de Jesus no meu mestrado, foi totalmente dedicada a ela, defendi em 2013 na USP, e depois eu olhei a Carolina de uma perspectiva mais comparada, porque o meu doutorado foi em torno das romancistas negras brasileiras, e aí eu estudei um romance da Carolina, que foi o romance que ela conseguiu publicar em vida, O Pedaços da Fome. Então, foi um texto que eu li dentro de uma roda de leitura que envolvia outras autoras. Nesse momento, eu tenho tido uma experiência muito rica, muito preciosa, de mergulho na obra da Carolina, porque eu faço parte do conselho editorial que está editando as obras inéditas dela. Então, antes disso, também, através de uma pesquisa que eu tenho fazendo para uma exposição que vai inaugurar no IMS, agora, em relação à quarentena, houve uma prorrogação, então a exposição fica para o ano que vem. E aí a gente já tem um ano quase de mergulho nesse universo que são os manuscritos da Carolina. Então, o processo de pesquisa não acaba, não termina, está em pleno andamento e as novidades não cessam de chegar, porque é de Carolina Maria de Jesus que a gente está falando, né? Então, é um pouquinho por aí. Obrigada. Eu sou Verônica, sou graduada, né, licenciatura e bacharelada em letras, mestre também em letras pela UFBA e agora estou fazendo um doutorado em língua e cultura, mas também pela UFBA, pelo mesmo programa, né? Antes de mais nada, sou mãe de João Vito e de Flor de Maria. Gosto sempre de começar as minhas apresentações, saudando o Ori de todo mundo que nos ouve, de todos que estão aqui, não é? Porque Ori guarda todas as sabedorias e todos os nossos caminhos, né? Então, fico muito feliz de estar aqui e agradeço pelo convite, né? Eu estudo no doutorado os manuscritos de Carolina, na verdade eu comecei a ter contato com a Carolina em 2012 e a partir daí foi um encantamento, assim como muitas histórias de estudantes, né? Da graduação, eu costumo dizer isso, a gente observa que o acesso às mulheres negras não é algo tão comum e comigo não foi. Então, durante a minha graduação, durante o meu mestrado, eu não tive muito contato com mulheres negras de estudo, né? Na questão dos estudos. E aí, quando em 2012 eu terminei o mestrado e eu já estava começando a pensar no projeto de doutorado, é que chega às minhas mãos o livro Quarto de Despejo. Na verdade, antes do livro, chega parte dos manuscritos, né? Dois cadernos especificamente. E quando eu li aquelas páginas, eu fiquei apaixonada por aquela autora. E a partir dali eu começo um processo que eu digo que se faz a cada dia inédito para quem estuda, para quem pesquisa documentos antigos, porque eu descobri que aquelas 316 páginas era apenas um fio do material que envolvia a obra Quarto de Despejo, que muito mais estrava por trás dali e que além de Quarto de Despejo, muito mais existia de muitos outros gêneros textuais que a Carolina tinha produzido. Então, eu fiquei extremamente encantada, como eu já sou da linguística histórica, né? Eu sempre, desde a graduação, eu trabalho com a história da língua e depois eu vou dar meio que uma cambiada, uma enveredada para a história social da cultura escrita, que é um braço da linguística histórica. E aí eu começo a perceber, não só no processo filológico, né? Que é esse processo de estudo dos documentos, vamos dizer assim de uma maneira mais simples, estudo dos documentos, manuscritos, seja eu impresso, seja ele propriamente manuscrito, vamos dizer assim. Eu começo a perceber que havia uma diferença muito gritante. Então, esse se torna o meu objeto de estudo no doutorado. Perceber essa comparação entre o que estava nos manuscritos de Quarto de Despejo e aí eu escolho o Quarto de Despejo, que é uma obra única, né? Mesmo a gente sabendo que cada obra de Caroline não encanta, se eu pudesse, eu trabalharia durante o resto da vida fazendo essas análises e tudo mais. Nada pode deixar de ser, né, Fernanda? A gente sempre diz isso. Mas, observando essas análises, eu começo a perceber essa diferença. Então, esse acaba sendo o meu eixo de pesquisa, né? Observar essa comparação entre o manuscrito, fazer a edição, uma edição filológica, uma edição paleográfica dos manuscritos e essa comparação com a obra impressa, com a obra que foi publicada em 1960. E, a partir daí, se desenrola um estudo acerca do letramento, da intelectualidade. Esse letramento, eu parto mais para a questão do letramento literário. Então, essa mulher que produziu e que não teve essa visibilidade enquanto reconhecimento da pessoa que ela era enquanto produtora. E, a partir disso tudo, pensando no processo histórico, filológico da obra. Então, é muito nesse quesito. Ótimo. Obrigada, Verônia. Que prazer. E bem-vinda também. Prazer. Eu sempre tento começar essas conversas, assim, quando medio mesas, com algo mais introdutório. Mas, na verdade, eu quero trazer pra vocês uma questão que é uma questão que me vem como leitora da Carolina e que, quando eu converso com os alunos, eu dou aulas de pós-graduação de literatura de não-ficção, então, a gente sempre conversa muito sobre a Carolina. E uma coisa que vem é sobre a potência, o fenômeno da Carolina Maria de Jesus, né? Uma mulher que saiu da favela do Canindé nos anos 60 e que vendeu um milhão de cópias, foi traduzido pra 14 línguas, que virou mesmo que um marco, um fenômeno, assim. E uma coisa que a gente conversa muito em aula é como hoje a gente ainda tá com essa questão das autoras negras, a necessidade de conhecer autoras negras, ler autoras negras, de trazê-las pro centro do palco, né? Do debate literário. E a pergunta que eu ia fazer pra vocês é por que a gente teve, quais foram as questões sociológicas, sociais, o contexto cultural, que levou a Carolina a ter esse destaque tão grande, né? E foi tão forte nesses anos 60, quando ela foi publicada, que depois a gente, de alguma forma, perdeu isso, assim, ao longo das próximas décadas, né? Por que que não tivemos muitas outras Carolinas? E ela se tornou, de alguma forma, né? Uma autora inicial por uma sequência de outras autoras. E por que que ela ficou esse fenômeno um pouco isolado, assim? Se eu posso dizer assim, vocês podem me corrigir, caso não seja isso. Mas é uma curiosidade que sempre me vem. O contexto que levou ela a ser essa ascensão e depois essa descontinuidade do costume de ler com autoras negras, autoras que vieram, né, de outros contextos sociais, enfim, no Brasil. Então, deixo aberto pra vocês. Quem quiser começar, fique à vontade. Posso começar? Pode, Fernanda, por favor. Obrigada, Ingrid, pela pergunta. Eu acho que a Carolina Maria Jesus, ela é uma autora paradigmática pra gente pensar literatura brasileira. Pra gente pensar literatura em língua portuguesa, inclusive. Inclusive, saindo da esfera do Brasil, mas pensando o português nas suas múltiplas localidades. Porque o que a Carolina Maria Jesus representa em termos de mercado editorial, não se... Não existe outro paralelo. A gente talvez encontre um paralelo neste momento contemporâneo em que nós temos aí autoras negras figurando na lista de mais vendidos em primeiro lugar, por exemplo. Então, talvez hoje nós possamos, enfim, constituir algum paralelo para pensar o que Carolina Maria Jesus representou. Mas o que a Carolina Maria Jesus representou ultrapassa, inclusive, a esfera da autoria negra. Porque nenhum autor, naquele momento, estava no lugar onde ela esteve. Inclusive, isso gerou atritos entre autores que, naquele momento, circulavam de forma totalmente, enfim, autorizada, digamos assim, na literatura brasileira. Porque a Carolina nunca esteve nesse lugar do autorizado. Ela sempre esteve no lugar do exótico. Então, eu gosto de pensar sempre por esse lado, que Carolina é paradigmática para a gente pensar literatura de língua portuguesa de forma geral. Mas é muito importante que a gente historicize as questões. Então, muitos pesquisadores já avançaram nesse exercício de buscar explicações históricas para esse fenômeno, digamos assim. Tanto pensando qual era o universo de representação que existia até ali. Porque Carolina também vem ocupar um espaço que estava vazio na literatura brasileira. E não só na literatura, mas na circulação de discursos de forma geral, né? Por ser ela quem era. Então, por ser uma mulher negra, por ser pobre, né? Ela, e pela sua fala estar circunscrita a esse lugar da experiência, ela trouxe elementos para a cena que não haviam sido ainda escritos em língua portuguesa. A gente não tinha ainda essa experiência que a Carolina está elaborando narrativamente na nossa ordem, nem na nossa ordem social, nem na nossa ordem literária, né? Então, de certa forma, ela vem ocupar um espaço que realmente naquele momento era vago, porque é sempre bom lembrar que a literatura brasileira é constituída por um sistema literário silenciador, né? Por um sistema literário que se organiza em torno de racialidade também, né? Porque a literatura brasileira é, acima de tudo, branca, hegemônica. Aliás, quando a gente pensa nos seus lugares de hegemonia, nós vamos ter uma literatura profundamente marcada por essa questão, né? Então, autoras negras antes de Carolina eram pouquíssimo conhecidas. A gente tem a Ruth Guimarães, que lança o seu livro alguns anos antes, ela lança na década de 40, em 46, e também é um grande sucesso no momento em que surge. tem resenha de Antônio Cândido nos jornais, etc. Mas a Carolina tem um apelo popular. A Carolina é alguém que representa o povo, que representa o sujeito comum do Brasil. E essa escrita que representa o povo, que representa o sujeito comum, ainda não estava organizada no Brasil em termos de livro e tudo mais. Então, existe sim essa questão que é histórica, que é local daquele momento, mas eu acho que isso também não explica a continuidade da Carolina, né? Se naquele momento ela era única, ela deixou de ser única há muito tempo, porque hoje a gente tem outras autoras negras escrevendo e publicando. Mas Carolina é única na sua especificidade, porque ela nunca... Embora a gente tenha, assim, um momento em que ela fica mais esquecida, aquela fase que a gente entende que é o apagamento da autora, que vai, inclusive, resultar no fato de que quando ela morre, ela já está totalmente fora desse cenário literário, ainda que exista esse apagamento, a Carolina nunca foi esquecida, porque ela sempre esteve presente nos círculos de leitores. Então, aqui em São Paulo, a gente tem, na metade dos anos 90, começo dos anos 2000, o fenômeno dos saraus, que é um fenômeno que acontece em todas as periferias da cidade, em várias regiões da cidade, e esse movimento de sarau tem uma importância fundamental nessa questão, porque eles trazem a Carolina Maria Jesus de volta, e aí ela passa a ser tomada como o paradigma, né, da literatura periférica, ela passa a ser tomada como esse ponto de origem da literatura periférica, porque ela foi assumida assim por esses autores, por esses leitores, por toda essa organicidade que é o sarau, né, então ela também é uma autora que circula porque existe toda uma comunidade leitora que mantém Carolina sempre viva, né, e claro que em cada momento isso vai se dar de uma forma, né, quando eu comecei a estudar Carolina lá em 2008, mais ou menos, 2007, era um cenário muito diferente do que a gente vê hoje em relação a tudo que envolve a Carolina, mas ainda assim, já era uma autora viva, extremamente viva, extremamente presente, porque a Carolina tem uma, um pertencimento, né, no coração, assim, dos leitores, que nunca cessa, né, e eu acho que isso tem a ver com o fato dela representar muita gente. Por aí. É, é, desculpa, eu não sei nem se eu podia falar. Eu gosto muito. Eu não fico à vontade, acho que a ideia é uma conversa mesmo. Eu gosto muito dessa fala da Fernanda porque me faz pensar, especialmente essa questão de se entender esse apagamento, né, entender como se dá esse apagamento, na verdade, esse silenciamento. Então, assim, como a Fernanda bem colocou, eu acho que Carolina não foi superada ainda na questão de venda de produções. É uma coisa também que a gente precisa pensar quando a gente está falando de literatura escrita por mulheres negras, porque a gente precisa entender também que, no caso da Carolina, se você vai hoje fazer uma pesquisa pelos livros, né, publicados dela, as edições primeiras, as edições mais antigas, você vai perceber que os livros estão em valores desorbitantes. Isso também marca uma espécie de distanciamento, de acessibilidade a esses autores. Por quê? Porque eu não estou dizendo, eu não estou justificando, claro, mas eu estou dizendo que isso induz as pessoas à questão da pirataria, dos PDFs, porque é muito complicado você acessar uma obra como, por exemplo, Pedaços da Fome hoje, e você encontra esse livro a mil reais, dois mil reais. Então, assim, você tem uma, duas obras. A gente não pode dizer ainda que é uma obra esgotada porque você ainda encontra alguns exemplares, mas são exemplares que são extremamente complicados de se acessar. Então, aí você para para pensar também que esse apagamento que se deu também está envolvido pela origem social dela, pela questão da cor, pela questão do gênero, claro, mas essa interseccionalidade aí existente, né? Esse gênero, ele não vem dissociado da questão da raça e a gente vai parar para pensar que, querendo ou não, o mercado editorial em si, especialmente naquela época, a Carolina foi, houve uma tentativa de se conserver Carolina como um objeto, de fato, né? Algo a ser. Ela tinha, ela foi meio que criada, vamos botar isso bem entre aspas, criada, que eu questiono muito isso, mas eu estou me baseando no que já tem, nessa fortuna crítica que existe aí, e aí você observa que houve um objetivo, ela veio, ela teve essa visibilidade, esse espaço foi aberto com esse intuito, tanto que algum tempo depois da publicação de Quartos de Despejo e a própria obra de Quartos de Despejo nos faz pensar uma série de questões, eu tenho pensado em uma série de questões pós essa publicação, por exemplo, né? Por que que esse mesmo, essa mesma recepção de Quartos de Despejo não manteve o interesse por causa de alvenaria, né? Justamente quando ela vai falar dos resultados que Quartos de Despejo gera para ela. Então, esse apagamento, esse silenciamento, ele também não é à toa, ele também não acontece de uma maneira qualquer, ele é proposital, ele é provocado, e ele é provocado por quê? Porque ela deixou de atender aquela necessidade que aquele público, aquela recepção tinha definido. Então, a partir desse momento, se silencia. E qual é a forma da gente silenciar quem é dito como sujeito desidentificado, quem é dito como maioria minorizada nesse país, né? Quando a gente deixa de falar, a gente deixa de dar visibilidade. A Carolina, ela lutou o tempo inteiro, e eu vou dizer que foi uma luta mesmo, mesmo por vezes eu ficar meio que cambaleando nessa palavra, mas ela lutou para deixar claro, para deixar claro, não, para escrever na história do editorial no país que a obra dela era uma obra que merecia e que deveria ser lida. Ela o tempo todo, desde o início, e ela vai ratificar isso depois, ela vai dizer que ela escreveu para denunciar. Então, como é que o Brasil recebe uma pessoa que denuncia os seus próprios erros? E quem é essa pessoa que está denunciando? Porque se essa pessoa que está denunciando, ela tiver determinado gênero, determinada raça, determinada classe, pode ser aceita. Mas quando essa pessoa burla, né, o protocolo daquilo que é estabelecido como, não vou dizer, como o que está determinado por quem domina, quem é que domina e quem é que é dominado, e quando esse indivíduo que denuncia, ele pere, né, essas regras, a gente sabe qual é o resultado. Foi o resultado que tentaram colocar para a Carolina. Só que a Carolina foi quebrando essas barreiras, né, então, quando a Fernanda fala muito desse silenciamento, isso me mexe muito comigo, porque esse silenciamento é um silenciamento que ocorreu, mas é um silenciamento que a gente consegue num processo de coletividade, porque também o protagonismo nosso de tentar manter Carolina, seja nas placas, nos nomes de bibliotecas, no nome de rua, né, nos nossos livros, quando a gente fere os materiais didáticos, os livros didáticos, dizendo, olha, Carolina não está lá, mas a gente está levando Carolina, isso parte dos nossos, a gente tenta não silenciar, mas eu sei que Fernanda vai dizer que, em algum momento, ela vai dizer que já chegou em algumas das palestras delas e falou de Carolina, tinha alguém na plateia que não sabia quem era, tinha alguém na plateia que nunca tinha lido Quarto de Despejo, que nunca ouviu falar, e quem leu Quarto de Despejo às vezes acha que ela só escreveu Quarto de Despejo, e isso quando a gente não vai falar da questão da autoria em relação a Quarto de Despejo, porque por muito tempo ainda houve pessoas que disseram que Carolina não tinha escrito Quarto de Despejo, então a gente precisa pensar com muito cuidado nessa ideia desse apagamento, porque às vezes é muito mais provocado do que uma questão que passou, eu tenho acompanhado os estudos de Fernanda, o livro dela, em seus escritos, e ela falou isso muito bem Ruth Guimarães, que é uma mulher que vai acontecer em outro quesito, apesar de ter tido uma escolarização mais intensa do que a Ruth Guimarães, que até nesse quesito da escolarização a gente precisa pensar também, por fato dela ter ido, da Ruth ter ido para a universidade e tal, a gente tem alguns critérios aí no leitamento para se pensar, mas você observa que também Ruth Guimarães, mesmo tendo produzido, mesmo tendo publicado, mesmo tendo acessado espaços de poder, ela também foi apagada, e ela foi apagada porque ela não atendeu a determinações de quem acha que rege esse espaço, então são questões que a gente precisa realmente parar para pensar aí. Eu acho muito interessante essa perspectiva que vocês trazem, ambas, de um apagamento que não é só circunstancial, mas que é proposital, porque a impressão que se tem quando a gente começa a ler os livros da Carolina é desse fenômeno, e eu acho muito interessante o que você traz, Fernanda, de como isso continuou latente por meio dos saraus e de todo esse movimento ela continuou viva, acho que você diz uma expressão bonita, inclusive o pertencimento no coração dos leitores, que é isso, como se ficasse latente, como se estivesse ali. Eu queria perguntar para vocês uma coisa, quando você usa esse termo do pertencimento no coração dos leitores, parece que é isso, ela entra pela experiência, ela entra no coração desses leitores que se identificam com a experiência dela, que ela vem como uma voz representativa, como uma voz de luta, um pouco usando a palavra que é que perifor, mas uma voz que se coloca ali, a revelia. Eu queria que se vocês pudessem comparar um pouco esse pertencimento que ela teve ao longo das décadas, mesmo apagada, mesmo sendo apagada pelo mercado editorial no coração desses leitores, e o efeito que ela causou inicialmente no mercado editorial como um todo, um pouco nessa ideia do encaixe, nessa ideia de ser um símbolo, um bibelô, uma coisa que representasse e que coubesse a um tipo de missão ali, a um tipo de objetivo circunscrito. Se vocês pudessem falar um pouco dessa diferença, desse pertencimento, dessa recepção da Carolina por esses leitores que ao longo dos anos, independentemente do fenômeno pontual naquela época e das condições de divulgação, mantiveram ela no coração, ou como uma autora próxima por questões de se identificarem com os temas, e essa ideia da concepção inicial dela, essa venda dela inicial como a voz, um símbolo, uma amostra de uma voz de uma favelada que vai falar para vocês o que acontece na favela. Não sei se está clara a pergunta, mas eu fiquei me perguntando, eu fiquei pensando sobre isso, esses tipos diferentes de recepção e de entendimento, talvez seja a palavra, de entendimento da Carolina como autora. E fiquem à vontade, eu não sei se quem que ia pegar essas, fiquem à vontade para falar. Eu acho muito interessante a gente ir percebendo a historicidade do processo, toda essa trajetória, porque eu acho que sim, que essa recepção, ela pode ser pensada nesses termos. A gente tem uma recepção, quando a Carolina lança, que eu concordo em absoluto com isso que a Verônica aponta, a Carolina é produzida no sentido de ser pensada como um objeto, como um produto, e existiu toda uma estrutura ali de imprensa, enfim, de quem estava lidando mesmo com a escrita, com a comunicação, com a circulação de ideias naquele momento, pensando que a gente está aí falando do momento em que a reportagem, esse gênero, da narrativa, está começando a surgir no Brasil. Então, o Aldalho Dantas, ele é um jornalista de muita importância, inclusive por isso, porque ele é um dos pioneiros nesse gênero, esse estilo que você congrega informação com narrativa. E aí, ele também está muito equipado com todos os aparatos ali, enfim, desse lugar de quem está dominando mesmo a técnica da circulação mesmo de histórias, de situações e tal. Eu gosto de pensar que o Aldalho Dantas, ele encontrou uma escritora pronta que tornou ele um grande editor. Aliás, um dos editores mais conhecidos que a gente tem hoje, visto que ele editou um dos livros mais conhecidos, mais importantes da literatura brasileira. Ele era um jornalista, ele nunca tinha feito edição de nada. O primeiro trabalho de editor que ele faz é com quarto de despejo. Então, a Carolina criou esse editor. A Carolina já era uma escritora, né? Ela já está escrevendo desde muito tempo, ela já tinha procurado caminhos para a vazão dos seus escritos. Então, esse lugar da imprensa, do jornal, era muito forte nesse momento. Então, foi as redações de jornais que ela buscou para essa interlocução e ela frequentava muito as redações de jornais. Isso, assim, muito antes do Aldalho Dantas chegar na vida dela. Então, a gente tem reportagem da década de 40 com a Carolina, já lida ali como poeta, como poeta preta e tudo mais. E a gente tem narrativas dela falando que assim que ela chega em São Paulo com 20 e poucos anos, três anos depois ela já está conhecida, super conhecida, uma personagem conhecida pelos jornalistas da cidade, porque ela ia nas redações e, enfim, no afã de mostrar os seus escritos. Então, ela primeiro precisou construir as condições para ser ouvida. E aí o Aldalho Dantas, nesse contexto de entender a importância de contar uma história, de tentar ilustrar aquela realidade que ele está buscando na reportagem, percebe que ele percebe ali a grandiosidade daquela escritora, daquela narradora e tudo mais e ele, então, passa a construir esse segundo momento da recepção. se a Carolina tentou sozinha inicialmente, depois o Aldalho Dantas chega e aí com todo esse poder que ele já tinha constituído enquanto jornalista já importante nessa época, a coisa acontece. Então, ele vai produzindo essa recepção, inclusive, é muito interessante pensar que Quarto de Despejo é um livro que ele é lançado, aliás, cuja crítica é lançada antes do próprio livro, porque antes do livro ser lançado o Aldalho já havia escrito uma crítica ao livro em reportagens muito grandes, aquele padrão de reportagem com texto grande e tudo mais, onde ele já vai, inclusive, colocando alguns pontos de interpretação da obra que depois se tornam perenes, porque ele também ao organizar aquele texto a partir dos pressupostos que ele queria demonstrar, como a Verônica coloca Quarto de Despejo é muito mais, é muito mais, enfim, são infinitas páginas a mais do que aquele livro que a gente conheceu pela edição do Aldalho, né? Então, existe essa perspectiva de construir a recepção a partir daquilo que ele queria destacar e essa recepção funciona dentro dos termos que ele está propondo porque ele tinha acesso aos principais veículos de comunicação da época, a revista O Cruzeiro era uma revista muito importante e tudo mais. Depois, eu acho que a recepção da Carolina vai passar por essa condição de possibilidade garantida por uma comunidade leitora que existe hoje no Brasil formada por pessoas negras ou por pessoas não negras mas que tem algum entendimento sobre essa problemática. Então, a gente tem tanto o movimento do Saraus nos anos 90, aqui em São Paulo tem uma série de instituições para a Carolina cursinhos pré-vestibulares grupos de mulheres comunidades de associação de moradores uma série de blocos onde a autora é ressignificada a partir de quem está ali buscando. Então, a gente tem hoje configurado já no Brasil uma condição que eu acho que não dá mais para voltar atrás, entende? A gente não retoma mais. Eu me lembro de um dia de muita alegria que eu vivia aí na Mar de Andrade na biblioteca quando a gente podia ir na biblioteca saudade, enfim. E era um evento para a Ruth Guimarães e a Conceição estava falando e nesse dia tinha muitas pessoas negras ali assistindo e eu lembro da Conceição falar assim eu quero ver quem de vocês vai escrever a próxima história da literatura brasileira porque já tem algum tempo acho que se não me engano a última história com a H maiúscula esses grandes manuais da literatura eu acho que a última é dos anos 90 no Brasil se não me falha a memória e depois a gente não teve uma atualização e quando a Conceição faz essa pergunta a pergunta é qual literatura brasileira a gente vai escrever daqui por diante se hoje saísse hoje uma nova história com H maiúsculo da literatura brasileira e a Carolina não está presente ou a Maria Firmina dos Reis ou a Conceição Evaristo então essa não é mais uma história da literatura brasileira representativa da literatura nacional então acho que hoje a gente tem as condições de ir muito mais fundo assim nas problemáticas e nos questionamentos porque hoje tem pessoas negras em todos os lugares na universidade no jornalismo na tradução é muito importante também esse viés porque a Carolina é uma das autoras mais traduzidas tem gente no mundo que só conhece o Brasil e a literatura brasileira porque lê uma tradução de quarto de despejo a Carolina está no Irã na Turquia então são lugares que não necessariamente um outro autor brasileiro chegou então e tem gente pensando isso hoje né então eu acho que a gente vive um presente privilegiado nesse sentido e a Carolina eu acho que ela está nesse lugar também de hoje ter uma recepção capaz de fazer as perguntas de perceber as contradições da Carolina de tentar ir além daquilo que está naquele livro de buscar e aí você vê a Verônica primeiro conhece os manuscritos olha que coisa rica primeiro conhece os manuscritos entende já é uma outra geração de leitor de Carolina quando isso foi possível né então acho que a gente tem um futuro aí muito lindo sabe para essa autora isso é importante né Fernanda que você está colocando porque a mesma professora Conceição Evaristo eu sou a Conceição maior de Dona Conceição gente porque é um ancestral e aí e aí ela colocou uma questão que você colocou aí também Fernanda num outro evento sobre tem duas coisas na verdade que quando a Dona Conceição fala eu lembro muito da Carolina uma é quando ela diz que ela se projetou né a Dona Conceição se projeta no cenário da escrita e da produção a partir do movimento negro né é o movimento negro que traz que atras para a a visibilidade dos seus escritos né que torna dar acesso a isso e de certa maneira Carolina ela também não não a questão de ter sido os movimentos negros mas observe que todo o trabalho que ela faz é um trabalho que vai em busca de dizer olha nós estamos aqui nós existimos né a partir desse escrito de denúncia e quem começa a se a se envolver com a leitura com a literatura de Carolina e aí vou para a literatura todas as obras de uma maneira geral desde as músicas desde o álbum os contos vai perceber que que antes de na verdade ela escreve Quarto Despejo a primeira obra publicada isso que a Fernanda coloca é uma recepção fortíssima porque décadas antes ela já está fazendo todo o construindo todo o cenário que ela quer se envolver né então ela bate mesmo nas portas das das redações né da Folha da Manhã que depois vai se tornar a Folha de São Paulo e tal para produzir isso o Aldalho vai construir também né ele vai trazer a partir disso como o Fernanda bem colocou ele vai ser construído na verdade por isso que o povo diz assim ah o Aldalho descobriu a Carolina eu discordo plenamente sabe totalmente porque ele não descobriu Carolina Carolina estava e ela se pantorna mesmo dizendo vou botar você no meu ela precisava chamar a atenção ela sabia como chamar a atenção dele e quando ele chega ele estava indo para aquela olha a construção disso ele estava indo para a favela para fazer um trabalho sobre aquele lugar se depara com uma mulher que deu todo o recado do que ele queria uma mulher que estava reclamando os direitos das crianças que está brigando com pessoas que estão fazendo coisa errada dizendo que vai botar no livro ou seja ela já sabia que ela ia publicar um livro ela consegue levar ele até a casa dela na casa dela ela mostra os livros ela mostra a quantidade de produção que ela tem e o que ele achou que ele iria fazer já estava tudo pronto já está aquela produção porque ela já estava constituída como tal então essa mulher que faz isso é uma mulher que você vai começar a analisar como o Fernando me colocou eu tive o privilégio de acessar os manuscritos e aí quando eu vou observar as outras obras de Carolina eu vou perceber que aqueles textos ali eles não são isolados você não isola quarto de despejo de doutor Silvio de pedaços da fome eu só quero chamar pedaços da fome de apelizarda mas o Fernando sabe por quê de pedaços da fome das poesias e por que a gente não consegue dissociar isso porque você vê um pouquinho de Carolina e do que ela quer do projeto literário que ela constitui ali em cada gênero ela brinca com cada gênero ela faz imagina o que é observe como essa recepção não consegue absorver algo que é tão complexo porque a gente não pode se furtar de dizer da complexidade de produção de Carolina quando a gente passa para analisar a gente muda vou usar o termo da Fernanda vou virar chave e a gente passa para de fazer a pergunta mas ela só tinha dois anos de escolarização não a gente tem que começar a perguntar olha tudo que ela fez com dois anos de escolarização como é que essa mulher consegue a gente tem que começar a tentar entender a potência de capacidade dela dela conseguir aprender a ler fazer desse um ano e meio de escolarização que ela tem uma válvula uma mola propulsora para o que ela quer alcançar ler de maneira voraz a quantidade de leitura que ela faz e saber conduzir cada leitura daquilo que ela faz impregnado na realidade dela essa produção para a gente que está no meio acadêmico por exemplo que a gente está lutando para comprovar a partir de A a partir de B citação de A citação de B conduzindo isso com os nossos olhares de pesquisa Carolina fazia isso e Carolina fazia isso dizendo olha a favela precisa de segurança e de acordo com o que eu vi no manual da polícia tal 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 é assim é assim que funciona ela dizia o tempo todo e ela não precisou de um título de mestre e de doutora para fazer isso porque isso estava nela então assim como é que essa recepção não consegue perceber ou não quer perceber ou acha que não pode dar esse espaço a ela para se perceber de que Carolina fazia de tudo que ela lia de tudo que ela analisava um objeto para pensar a vida então essa reflexão que ela vai fazer da vida imagina ela pegar um poema de Casimiro de Abel abrir e dizer rica criança a vida é bela e ela olhar para a favela ela ver as crianças ali naquela condição infausta como ela diz uma vida infausta e ela dizer chora criança a vida é triste então imagina essa jogada gente essa mulher e ninguém chegou para ela e disse não Carolina olha Casimiro de Abel faz isso e isso ela sabia o que ela estava fazendo ela sabia o que ela estava dizendo então você vai pegar um pedaço da fome que é um romance ela faz essa narrativa ela ficcionaliza uma coisa que está dentro da favela ela joga com isso e aí quando a gente começa a pensar essa recepção o corte que vai ser atravessado é um corte dizendo assim peraí eu só vou mostrar a parte que eu quero dessa mulher porque se eu mostrar tudo as pessoas vão se encantar e não é o objetivo de um imaginário social patriarcal embranquecido que a gente quer construir entende? porque Carolina não tem a cara vamos botar esse a cara bem entre aspas não tem a cara do escritor brasileiro ou melhor da escritora brasileira a escritora brasileira tem outra cara e aí as pessoas vão contestar porque a cara dessa mulher como como Fernanda bem colocou essa mulher que vai produzir assim como Ruth Guimarães assim como Firmina assim como tantas outras mulheres que fizeram romance fizeram narrativa de ficcionalização Carolina não tem não tem um espectro não tem a imagem que a gente gostaria de apresentar mas Carolina já é reconhecida fora do país como muitas de outras escritoras brasileiras que quando quer saber ainda que ela esteja falando da favela do Canidé que é em São Paulo mas essas pessoas que estão lá fora estudando a questão da subalternidade das favelas no país seja no Rio de Janeiro seja na Bahia vai olhar para quarto de despejo quarto de despejo vai ser referência ainda é extremamente atual então essa temporalidade que não alcança todos os brasileiros uma escrevivência antecipando a própria dona Conceição Evaristo ela já fazia isso num contexto de narrativa que vai ser exemplo então cadê quando quando dona Vera Unice vem dizer não vai ter outras Carolinas mas a gente Carolina está aí misturada em todas essas mulheres e servindo de exemplo para todas essas mulheres fazendo a literatura que ainda não está esgotada porque ainda sequer penso eu olha a minha soberba de dizer isso sequer a gente conseguiu alcançar a Carolina penso nisso bonito Verônica obrigada posso fazer um complemento rapidinho? pode passa quando você fizer a segunda pergunta aí a Verônica retoma eu também acho importante a gente pensar que a Carolina Maria Jesus quando ela escreve quando ela publica ela também manda uma mensagem que a ultrapassa porque é como se ela estivesse provando por A mais B que todo mundo pode escrever ela inclusive afirma isso na minha opinião escreve quem quer e isso hoje aos nossos olhares leitores de hoje parece ser algo assim quase corriqueiro mas se a gente for fazer um exercício assim muito rápido de memória a gente vai lembrar que por exemplo aquele texto clássico do Antônio Cândido o direito à literatura é da década de 70 e aliás do final da década de 70 então a Conceição a gente está falando pra caramba hoje da Conceição a Conceição sempre fala isso também que a academia demora muito para alcançar aquilo que já está na rua que já está circulando que já está na vida e a Carolina acho que a mensagem é muito potente também nesse sentido olha a literatura é para todos essa história de que a literatura é apenas para quem aqueles que são autorizados socialmente a falar essa história de que literatura é apenas para quem tem dinheiro para os bens os bens vestidos como ela dizia isso cai por terra quando a Carolina pública e tanto é que ela vai gerar um fenômeno de pessoas de vários lugares sociais que entendem que podem escrever e que existe caminho para isso então acho que é muito libertador nesse sentido e talvez isso também explique esse silenciamento que a Verônica aponta como algo proposital porque ora essa como que vai manter a literatura brasileira como ela sempre foi se de repente todo mundo achar que pode escrever então acho que a Carolina também aponta para uma reflexão epistemológica para a gente pensar o sistema literário brasileiro é eurocêntrico e o silenciamento da voz negra é sistêmico então é sistêmico inclusive porque é esse silenciamento que organiza o sistema literário como a gente conhece como a gente foi formado ali na escola na faculdade reconhecendo sempre o cânone a partir desse lugar do poder do privilégio etc então eu acho que a mensagem política que a obra além daquela experiência que ela está narrando ser profundamente política só o fato do livro existir já é um choque tremendo para todo esse esforço que a literatura historicamente faz no Brasil de ser domínio de apenas alguns e não de todos isso só rapidinho Fernanda acompanhando acompanhando isso é interessante e ela sabe disso ela sabe de tudo isso tem uma passagem em quarto de despejo hoje me perdoe se eu disser assim passagem em quarto de despejo eu estiver falando do manuscrito é porque chega uma hora que a gente já não sabe mais onde é que a gente está e aí ela tem um um desentendimento só para a gente ter uma noção de como todas aquelas funções que a gente aprende na academia que Fernanda bem colocou desse direito à literatura que vai dizer se as funções da literatura denunciar a realidade se você coloca aquelas funções que as pessoas listam falar do social denunciar a realidade também a literatura como prazer tudo isso ela fazia então como é que vai dizer que ela não é literatura como é que ainda tem alguém que diga que o que ela faz não é literatura e aí é interessante que tem uma passagem em quarto de despejo que ela tem algum vizinho lá alguém que ela gosta bastante e aí ela diz assim essa pessoa está muito chateada da vida e ela relata o seguinte ela fala assim não se preocupe se não se resolver eu escrevo no livro e denuncio eu vou te ajudar dessa maneira eu vou denunciar essa pessoa então ela sabia disso olha como ela domina isso e ela faz isso por diversas vezes ela faz ela constrói projetos ao longo da escrita dela porque ela andava com o caderno com o caderno em braço do braço porque a hora que ela tinha um tempinho ela parava ali no meio da rua onde ela estivesse e anotava essa questão da literatura de ouvido que ela vai trazer da ancestralidade dela do avô de ouvir de conseguir absorver aquilo e usar daquelas palavras para sua argumentação então ela vai percebendo isso e ela vai identificando as coisas porque a gente fica se perguntando algumas pessoas já me perguntaram mas caroína botava nome e sobrenome da pessoa observe como essa ideia de dar nome e sobrenome que a gente vai falar de nossas contemporâneas agora a mulher negra já tem que dar nome e sobrenome mas olha como ela identifica os lugares como ela identifica as coisas como ela quer provar como ela sabia que se ela não provasse porque ela provando ela já passava pelo que ela passava imagina se ela não provasse então tudo isso são mecanismos que a gente vai olhar dessa caroína então ela sabia que esse direito à literatura do Fernando Cândido deram o direito de dizer assim olha eu tenho o direito de falar porque eu sei o que eu estou falando eu sei que eu posso usar isso aqui como arma e essa arma vai ferir muita gente mas também vai salvar muita gente né então isso é isso é fantástico para o meu ver isso é fantástico Nossa muita coisa para pensar que eu estou mas muito muito interessante a perspectiva que vocês trazem porque o que o que me vem a ouvi-las é uma coisa que você falou Verônica você disse que a recepção não conseguiu inicialmente não conseguiu perceber a complexidade da Carolina porque houve toda uma edição a gente sabe que tem todas as questões muito delicadas sobre como o quarto de despejo foi editado todos os trechos que foram cortados enfim mas ao mesmo tempo que você diz isso pela fala de você e da Fernanda também pelo que vocês estão dizendo parece que ela não conseguiu perceber a complexidade mas tinha muito intuído da complexidade da Carolina de Jesus parece que ela deixou ali apesar de uma produção inicialmente que foi conhecida foi pouco tinha ali muitas sementes tinha ali muito a publicação do livro já era uma mensagem o conteúdo as palavras mesmo que muito tivesse sido tirado a mensagem que eu entendo de que vocês estão falando é de que tinha ali uma semente muito poderosa que obviamente a gente não conseguiu conhecer integralmente teve muita coisa que a gente não conseguiu conhecer mas a mensagem se foi passada de uma forma ainda assim muito potente e que ultrapassou o que queriam que ela fosse tentaram colocar uma caixinha mas ela ficava quebrando a caixa o tempo inteiro e eu queria perguntar para vocês sobre essa questão da edição do quarto de despejo e como que vocês consideram isso porque agora vocês estão envolvidos no processo da publicação da obra completa da Carolina pela Companhia das Letras e eu sei que enfim deve ter todas as questões do processo em si de que vocês podem ou não falar mas eu só queria se vocês tivessem acho que a Verônica disse também que começou a ler pelo manuscrito e como a Fernanda contou que é um grande privilégio conhecer a Carolina pela versão dela por essa integralidade eu queria saber o que vocês consideram que foi o impacto ou as mudanças que essa voz narrativa e que a Carolina comutora sofreram por essa edição se fala muito que o Adelante tirou ele fala nas introduções tanto em caso de despejo quarta de despejo quarta de despejo de caso de alvenaria é isso obrigada deu uma confundida nos casos que ele fala que bom eu tentei manter a linguagem mas eu tirei trechos que eram desnecessários ou repetitivos e a explicação é muito pontual eu queria ver o que vocês percebem dessa transformação dessa edição os impactos que isso teve em termos da potencialidade da voz dela e como vocês acham que isso acabou afetando mesmo o entendimento da complexidade da Carolina como autora acho que eu posso começar né Fernanda até para a Fernanda descansar um pouquinho tadinha eu comecei a estudar como eu te disse o processo filológico eu faço o trabalho filológico da obra do que tem porque na verdade antes de mais nada a gente precisa pensar o quão não é fácil não vai dizer o quão difícil mas que não é fácil fazer um trabalho como esse que o Conselho Editorial de Carolina está fazendo com a Companhia das Letras né e trazer isso para público dar essa acessibilidade por quê? porque primeiro quando a gente está falando de acervo de mulheres negras a gente está falando de um lugar de um país em que não eu posso dizer que não respeita o acervo de pessoas de sujeitos e sujeitas negras nesse lugar e por que que eu estou dizendo isso? porque a gente sabe disso a partir de Lima Barreto a gente sabe disso a partir das mulheres negras a gente sabe disso da dificuldade que a gente tem para acessar essas obras a gente sabe disso se a gente for os lugares alguns dos lugares que estão custodiados o material de Carolina né então assim fora que por exemplo Quarta de Despejo eu estou com algo em torno de mil e seiscentas mil e setecentas folhas né de edição de mil e setecentas folhas que foram editadas cento e setenta se a gente for pensar na primeira obra e aí claro pode dizer assim ah mas a letra de Carolina é diferente da quando você digita e vai colocar naquele compacto do livro e tudo mais então eu vou fazer um trabalho também quantitativo de contabilizar caracteres porque a melhor forma de eu verificar esse quantitativo quanto de percentual foi extraído né o quanto foi tirado e tal então na minha tese eu vou ter esse trabalho né de data por data dia por dia né que tá lá primeiro saber o que é que houve né o que é que foi pro livro o que é que não foi e depois apresentar pra essa pra as pessoas interessadas na leitura dessa obra o que que ficou o que que foi quanto ficou no livro quanto saiu e o que que saiu eu me inspiro na na tese de 2014 da que eu acho que foi a única tese até então que se aproximou do que que eu me aproximo né do 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 que eu tô pensando que foi a tese da professora Elgira Divina Perpétua que ela vai inclusive publicar um livro depois fruto dessa tese e ela aí também ela vai pegar algumas ela não pega toda a obra na íntegra mas ela vai fazer uma análise de crexos tanto de casa de alvenaria quanto de quarto de despejo né e ela analisa acréscimos substituições e supressões e aí quando ela vai quando ela vai investigar essa essa fazer essa análise ela também é o livro foi publicado desculpa o livro foi publicado em 2014 a tese a tese é de 2004 2004 2002 não lembro mas o livro eu sei que é 2014 o Vida Escrita de Elzira e aí eu vou perceber isso e aí eu pego esses mesmos critérios claro que num corpo de agora maior e eu tiro casa de alvenaria em relação da professora Elzira tiro casa de alvenaria trabalho só porque já são 1.600 quadras e volto o meu processo inicial quando eu tive acesso eu tinha já 316 então quem é da área da filologia da área da história da língua da crítica textual já vai perceber que 316 folhas já é muita coisa só que aí quando eu vou começando a analisar e perceber esse distanciamento perceber esse problema dos acervos eu vou também percebendo o mundo que é quarto de despejo então quando a gente começa a perceber o que foi cortado foram coisas assim que tipo eu já contesto um pouco o que ele coloca no prefácio quando ele diz assim só tem repetição poxa de 1.700 folhas né de um manuscrito ainda que digitado a gente tem 170 tem alguma coisa aí peraí vamos ver que tipo de repetição é essa que ele está falando então eu posso adiantar que não é só repetição aliás não tem repetição na obra de Karol se a respeito de não dizer que não tem repetição tem um início textual que eu considero que é uma estratégia dela né dela dizer que acorda né às 5 da manhã deixa o leito às 5 da manhã então total isso que inclusive tem um vizinho dela que diz assim poxa dona Carolina todo dia a senhora diz isso que vai pra torneira vou arranjar um jeito de a senhora não ficar indo mais pra torneira pra não precisar botar isso no livro então essa é a repetição que tem mas desde quando não colocar por exemplo o que Carolina leu né extrair isso da obra por que que uma autora que tá fazendo uma denúncia de uma realidade social que tá provando por A mais B o que que tem de denúncia na favela que tá falando sobre comportamentos que ela considera inadequado de pessoas conhecidas políticos e tal e aí isso sai do livro por que dizer o que que ela lê não é interessante por que que altera palavras né por que que mudar posições linguísticas que marcam marcam de maneira escolar né você tem determinados fenômenos linguísticos que marca que houve a inserção da da escolarização ali que você aprende por que da escolarização e que essa autora faz isso e usa uma uma outra estrutura que marca uma questão mais coloquial pra poder fazer um estereótipo ou uma construção específica ela tem mais cara de que ela vai fazer tal fenômeno e não tal né então todas essas análises então essas coisas são modificadas isso sem falar que às vezes você vai procurar aquela data que tá aquele texto mas no manuscrito não está entende e eu tô falando de uma obra que já se perderam alguns cadernos que até então a gente não conseguiu encontrar então o quarto de despejo que eu trago de edição para esse estudo do doutorado é o quarto de despejo que já tem algumas faltas né por quê porque a gente teve um histórico aí de acervo que não houve esse cuidado então as pessoas achavam que podiam pegar a qualquer hora que acham que esse toque né das mãos não vai nas folhas não vai destruir e destrói então não tem todo aquele cuidado que aí a gente tem que lembrar uma fala que o professor Sérgio Barcelos fez né da tentativa o mínimo que ele tentou fazer para conseguir para conseguir que mantivesse né para que cuidasse resguardasse mais o material de caroína porque ele estava vendo que sofreria ou que se acabaria ainda mais rápido se ele não houvesse uma intervenção urgente então você tem ali uma série de coisas que vão mexer nesse vão mexer nesse quesito e eu lembro muito bem do meu orientador dizer assim que teve um ele trabalha o Ima Barreto hoje e ele disse que teve alguém aí eu não lembro o nome que estava estudando o Ima Barreto e aí mais de 60 anos depois mais de um século depois do Ima Barreto ter produzido e aí o cara anota lá o cara desculpa o pesquisador anota lá nos estudos sobre o Ima Barreto que sentiu cheiro de álcool nos papéis do Ima Barreto gente para qualquer estudioso estudioso não qualquer pessoa por mais leiga que saiba sabe que não tem como depois de um século alguém ainda sentiu cheiro de álcool no material mas por que que estavam falando isso de um Ima Barreto por que que não falam isso de outros autores que por características fenotípicas a gente vai perceber que também tiveram questões com alcoolismo por que isso não acontece por que acontece com o Ima Barreto você está entendendo então assim existem alguns critérios que vão fazer isso então a gente precisa primeiramente pensar essa importância do olhar para essas pessoas que estão produzindo como homens e mulheres negros nesse país os acervos que precisam ser cuidados as pessoas precisam entender a importância desse material porque essa história que é cultada é memória então a gente tem uma história social aí quando eu trago a gente tem uma conversa aqui que está muito para mim está muito explicado que quando eu falo de Carolina quando eu falo de Carolina eu estou falando de não só da autora Carolina eu estou falando de tudo que circula ela eu estou falando daqueles ambientes dos agentes envolvidos eu estou falando de uma mulher que se relacionou com autores como Clarice Lispector que se relacionou com outras pessoas mas que tentaram de todas as formas não talvez por esses autores mas por as pessoas que acham que podem definir que Clarice Lispector por alguma razão não estou aqui legislando de quem é melhor não é questão disso mas pessoas relacionadas elas estudiosas elas vão dizer ah mas Clarice Lispector é definitamente melhor do que Carolina por quê? com esses critérios que são avaliados aí em cima disso então a gente sabe tudo isso e aí por essa questão que o trabalho editorial é um trabalho importante a minha a minha a minha tese eu não só para finalizar para não ficar muito triste a minha tese eu acho que e eu estou feliz demais de saber que a companhia está seguindo essa linha também é uma tese que está tentando trazer uma Carolina que como ela se produz como ela produz então não é importante por exemplo eu não estou fazendo uma edição crítica interpretativa eu estou fazendo edição semidiplomática em linhas gerais o que é essa edição semidiplomática? você vai ver ponto tipo descanso de caneta que aí aparece um ponto e aí algumas pessoas vão entender que aquilo é um ponto ah ela botou um ponto fora do lugar não às vezes ela descansou a caneta ali e ficou aquela marca nomes que em alguns lugares vão aparecer com letra maiúscula e outros com letra minúscula e aí eu comecei a pensar muito recentemente o seguinte olha quem fala mal de Carolina vai falar mal dela independente de ela ter botado letra maiúscula ou minúscula então o que não é importante aqui não é isso o importante aqui é a gente pensar que o que é que Carolina escreveu o que é que está o que as pessoas precisam ver a gente não está escondendo quem é Carolina a gente está muito bem trazendo fazendo o que ela diz muito bem Carolina fazendo o papel de tornar acessível essa leitura o mais integral possível e que qualquer intervenção que seja feita essa intervenção seja devidamente comunicada então esse conselho editorial que está vindo aí com esse cuidado inteiro que é um trabalho gigantesco está fazendo um trabalho nesse sentido no sentido de dizer assim olha nós estamos aqui sendo meras intermediárias a autora da história é ela a dona de tudo aqui é ela certo e a gente só está fazendo e se a gente mexer em alguma coisa pode ter certeza que vocês vão ficar cientes e nós vamos nos responsabilizar por essas intervenções que a gente fez então tudo isso é nesse caminho o trabalho da crítica filológica o trabalho da crítica textual é um trabalho extremamente difícil extremamente complicado ainda mais no sentido que a gente mexe com questões editoriais então a gente tem que ter um cuidado absurdo um respeito indescritível porque a gente está lidando com uma memória a gente está lidando com a memória de uma mulher com o objetivo específico de reparar uma série de questões que o tempo tratou de tentar perpetuar então esse trabalho é um trabalho que eu estou narradíssima de fazer e espero que a gente consiga dar conta de maneira bem bem bonita eu posso só fazer um adendo e aí Fernanda se você puder também complementar porque uma coisa que eu fiquei pensando com a fala da Verônica você fala uma série de reparações acho que essa palavra reparação é forte eu queria saber se vocês pudessem dizer ou talvez a Fernanda agora pegar um pouco na fala se pudesse incluir isso que tipo de reparações são essas e de que forma vocês estão tentando acho que a Verônica adiantou mas de que forma vocês estão tentando fazê-las a gente já pontuou isso ao longo da conversa mas acho que a palavra reparação tem um poder importante nesse contexto Fernanda responde eu acho que respondo acho que a reparação vai bem nesse sentido que a Verônica está apontando de que o conselho editorial está muito preocupado em não aparecer no texto porque a gente tem no caso de Carolina uma história que não está só no quarto de despejo mas que está em todos os livros publicados dela e aí todos os livros publicados até hoje existe uma dimensão de intervenção editorial e os editores aparecem no texto como isso é possível se esse lugar deveria ser um lugar de alguma transparência ali no resultado né então se a gente tem o Aldalho Dantas como a Verônica coloca fazendo recortes mudando a forma de escrita de certas palavras e principalmente selecionando os conteúdos né porque no universo de mil e tantas páginas ele tirou uma centena então ele selecionou os conteúdos essa seleção já é uma forma do editor estar presente estar visível ali naquela matéria e o que a gente quer é justamente evitar isso né a gente quer justamente romper essa trajetória de editoração da Carolina que se envolve no texto fazendo intervenções indevidas né então a gente pode pegar o exemplo do Pedaços da Fome que foi um romance que eu estudei na tese e é um exemplo bom porque foi o único romance que a Carolina conseguiu publicar e a Carolina queria publicar romances né e essa também é uma força do diário porque no diário ela explicou o seu processo criativo ela explicou o seu projeto literário então no diário está ali ela pensando quais livros ela queria publicar na sequência ela tinha uma lista de publicação já organizada ela tinha dez livros prontos para ser publicados ela põe isso né nos manuscritos então ela conseguiu publicar esse romance por iniciativa própria ela bancou a edição não foi uma editora conhecida na verdade era uma gráfica com um nome fantasma de editora todo um processo assim muito precário que foi o que ela conseguiu e ainda assim esse livro é extremamente editado ao ponto de mudar o título o título do livro é a Felizarda e o editor vai lá e põe pedaços da fome né então assim existe uma série de problemas nesse livro né tem outro livro da Carolina que se chama Provérbios que ela também publicou por iniciativa própria esse livro é muito importante porque o provérbio é um estilo da Carolina ela tem uma fala meio proverbial assim e isso é muito recorrente em todos os gêneros dela ela gostava muito de escrever provérbios eu acho eu enfim não tenho provas disso mas eu acho que isso tem a ver com o fato dela ser mineira sabe eu acho que isso tem alguma questão ali Oi a questão ancestral também sim a questão ancestral gostam de criar a base desses recados né é uma síntese de conhecimento muito profundo né e a Carolina tem uma fala proverbial assim e aí ela organiza esses provérbios e publica o livro é um livretinho assim quando você vai ver os manuscritos de provérbios é chocante as intervenções como que você edita um provérbio um provérbio é uma matéria no mundo que sintetiza uma coisa muito maior aí o editor vai lá o provérbio tem três linhas ele corta uma linha inteira tira palavras então é muito violento entende e aí esse processo ele ele continua existe uma continuidade né então é eu acho que assim a grande talvez relevância desse conceito dele é que ele é formado por mulheres negras todas são muito envolvidas com a obra da Carolina a filha da autora é uma conselheira então a Vera Eunice é o nosso grande a nossa grande guia mesmo ela tem memórias do processo de escrita da mãe ela tem memórias dos acontecimentos ela complementa coisas então o pensamento dela é totalmente central para o nosso trabalho né a gente tem Conceição Evaristo ali também enfim que eu vou dizer né gente de Conceição Evaristo Conceição Evaristo está acho que dizer isso basta e todas as pessoas são muito envolvidas e muito cuidadosas né então só o fato de haver esse procedimento de de colocar de colocar a autora de colocar no livro exatamente o que a autora escreveu já é um divisor de águas porque isso não se observou em nenhum momento até agora e aí a gente pode pegar inclusive as edições recentes que as publicações recentes que vão também é é uma história de intervenção editorial violenta que atravessa toda a trajetória da autora e eu tenho muita tranquilidade de falar que isso não vai acontecer agora né porque a gente assumiu isso como uma questão também política e a coisa toda é tão complicada que precisou dessa situação entende precisou haver mulheres negras engajadas com o respeito à autora para que a obra apareça como ela é porque a gente está falando de um processo de novo que é sistêmico né que a gente assim a gente está num é tão complicado que não dá para confiar que seria diferente se nós não tivéssemos aqui tentando mudar essa história provavelmente seria um capítulo a mais dessa história de intervenção se não houvesse um conselho implicado de fato em seguir uma outra linha fazer um outro movimento e tudo mais eu respondi muito muito bem isso é importante que a Fernanda está colocando porque vai vir assim claro a gente vai tentar explicar de uma certa maneira como foi feito todo esse processo já está sendo já está sendo às vezes aqui é uma forma também de dizer mais ou menos como é que o trabalho está sendo construído mas a Fernanda coloca uma coisa que é muito importante para o trabalho de um editor para o trabalho de um transcritor de um crítico textual que é por exemplo a gente tem o privilégio de ter Vera Eunice a filha de Carol uma das personagens centrais quarto de despejo é aberto na primeira na primeira data de quarto de despejo a gente tem o aniversário de Vera de Dona Vera então eu eu digo assim a gente esse trabalho de conseguir editar um documento e ter ali a memória de uma daquelas pessoas que está ali isso contribui absurdamente para a gente entender especificidades textuais então às vezes claro a gente vai passar por determinados trechos que a gente não vai saber muito bem mas que pode ser resgatado pela memória dela entende e aí alguém pode dizer assim ah mas a memória é traidora não gente é um processo que é acho que foge muito talvez eu não conseguiria explicar isso aqui mas a gente tem o agente uma das pessoas que agenciam a obra né ali né então que viveu e a gente sabe que a memória que está registrada em quarto de despejo não é memória fácil de ser esquecida né existe ainda mais para a Vera enquanto criança a gente sabe como isso tem memórias que vão marcar né então eu brinco que às vezes a gente está com a Vera ainda não consegui estar mas eu digo o mundo é de Dona Vera Eunice e de Dona Conceição Evarista e a gente só mora nele né mas porque a gente ouve essas mulheres falarem e a gente sabe né de toda a força que existe ali naquela produção essa proximidade com isso então é um trabalho de um crítico textual e sistemamente importante e fazer isso eu costumo sempre dizer a gente não conseguiria alcançar o peso disso que a Fernanda colocou com relação ao processo editorial a todos os atravessamentos violentos que Carolina sofreu né desses racismos editoriais desses preconceitos todos que ela sofreu pela questão da sensibilidade da subjetividade que envolve isso então talvez a gente teria outras obras aí como a gente tem outras obras que ainda assim mesmo as pessoas tendo toda a boa vontade vamos dizer assim de produzir de editar esse material ainda vão aparecer problemas gravíssimos como Fernanda B colocou e quando a gente está partindo de pessoas que sabem o que é justamente esse silenciamento que sabem o que é justamente o que que corta vamos dizer assim minha mãe costuma dizer o que corta na carne né quando a gente está tem as nossas falas distorcidas as nossas falas modificadas para atender né ao que eles querem não ao que nós queremos a gente tem aí a sensibilidade também de perceber um pouco do que a Carolina passou porque o que a gente vai perceber é muito pouco de tudo que ela passou no processo de escrita dela então e o nosso objetivo é justamente esse a tentativa de trazer exatamente o que está ali nos manuscritos né é uma forma de dizer assim olha a gente não quer visibilidade a gente não quer aparecer aqui não é o nosso nome que vem aqui a gente quer fazer esse juízo e aí que eu uso a expressão da reparação é fazer esse juízo e dizer assim olha ela botou isso lá ao menos como a gente não tem ela para dizer o que ela quis dizer qual foi o objetivo dela ao menos que se respeite aquilo que ela escreveu ali entende e em qualquer lugar em qualquer trecho que isso não esteja muito explícito explicado para nós a gente vai dizer olha foi isso que a gente interpretou mas a gente está dizendo onde é que a gente botou a mão entende então aí a gente vai ser responsabilizado por isso e a gente sabe que as críticas virão a gente sabe que o sede de coisas porque é um trabalho feito a muitas mãos mas mãos que estão muito próximos dessa tentativa de fazer de trazer o que estava lá nos manuscritos para o acesso desse público que está sedento vamos dizer assim de conhecer a obra de Carolina então isso só esse trabalho é um trabalho que já reverbera todo esse cenário editorial porque a gente está partindo de uma grande editora que está trazendo esse leque mas que a gente sabe como é o cenário editorial no país então novamente Quarto de Despejo vai e todas as outras obras vão escrever essa nova história né a parte de Carolina Quarto de Despejo em 60 ela inaugura um capítulo na história do mercado editorial que a gente até hoje não viu com nenhuma outra obra e novamente agora essa nova era vai trazer essas obras que vão fazer um novo capítulo um capítulo extremamente potente sobre Carolina Carolina como sempre né Corações eu queria eu acho que vocês já responderam isso de alguma forma mas eu acho que pra trazer essa questão que é você citou o Sérgio Barcelos né eu gosto muito do que ele escreve sobre os diários enfim né Verônica eu estou falando você porque eu estou apontando para a sua câmera mas você Verônica falou sobre o Sérgio Barcelos ele tem um livro que eu gosto muito que eu acho que é eu notei do que ele é aberto o que eu estava lembrando que é o Identidade e Alteridade na Seita Diarística que é o Rescrita do Eu e o Refúgio do Outro em que ele vai investigar bastante o livro o Diário da Carolina e ele traz uma questão que volta e meia aparece né que a Fernanda bem apontou que a Carolina queria ser ficcionista ela queria publicar e ser poetisa e poeta e publicar os contos os romances e fez isso e de alguma forma não entendia era um pouco questionava um pouco essa coisa de ser só os diários né de querer publicar outras coisas de ser conhecida por outras coisas também aí me vem vocês bem pontuaram como a Carolina foi esse fenômeno e foi reeditada internacionalmente foi traduzida para 14 línguas e continua sendo lida e aí a gente a gente chega hoje em 2020 e apenas agora a obra dela completa está sendo reeditada e está sendo disponibilizada como vocês disseram é pedaços da fome é difícil conseguir eu gosto muito de ler a Carolina mas é muito difícil de conseguir você tem que tentar achar jeitos de procurar esses textos e a pergunta é por que tanto tempo né por que agora por que não antes eu acho que Fernanda já apontou isso um pouco com essa questão a existência de ter um conselho editorial com essa experiência com essa proximidade com a obra já meio que explica mas enfim fica a pergunta porque agora mesmo com elas se mantendo como um fenômeno literário por tantas décadas e sendo tão importante dentro e fora do Brasil na literatura nas artes como um todo eu vou responder de uma forma mais panorâmica e aí a Verônica pode complementar pensando especificamente a Carolina porque pra mim isso é algo que atravessa a autoria negra né no Brasil a gente pode pensar Maria Firmina dos Reis por exemplo que é uma autora que ficou ausente em todo o século XX né ela publica no século XIX ela tem muita circulação ela tem uma boa circulação depois ela passa o século XX inteiro silenciada isso porque não tem pesquisa porque o livro o livro se tornou uma grande obra rara enfim ela o apagamento é completo no caso da Firmina e aí a gente agora a gente está vivendo um momento em que a Firmina que é a nossa autora pioneira a primeira mulher a escrever um romance no Brasil a primeira mulher negra a escrever inclusive em língua portuguesa eu gosto sempre de fazer esse paralelo da língua portuguesa para fora do Brasil e ela é uma autora inédita para a grande maioria dos leitores brasileiros ela é uma autora do século XIX inédita que está sendo agora conhecida a Ruth Guimarães é a mesma história ela publica 100 anos depois da Firmina 100 anos quase é que a Ruth consegue lançar e ela é a segunda romancista então a Firmina é a primeira 100 anos depois a Ruth lança de novo ela alcança uma visibilidade no momento em que ela lança mas a obra é de 46 e a segunda edição é de 2002 de 46 a 2002 a gente não encontrava o livro da Ruth aí tem a edição de 2002 essa edição também acaba e só tem uma nova agora em 2018 então é de novo uma perspectiva de pensar o silenciamento a Carolina torna tudo isso mais grave ainda porque a visibilidade a popularidade o alcance o acesso que ela teve é incomparável e ainda assim ela não pôde ficar não pôde se proteger dessa estrutura né então eu acho que essa resposta né porque isso tem a ver com a literatura brasileira com o Brasil com a como a coisa se organiza aqui como a colonialidade ainda organiza o acesso ao leitor dos textos né então a Carolina é um é um momento pra gente refletir questões muito complexas que vão além da própria autora que vão dizer respeito a nossa própria organização eu gosto de um conceito da Denise Ferreira da Silva que é uma das intelectuais que eu mais admiro e ela vai pensar o texto nacional o que é o texto nacional é um texto que sistematicamente apagou a presença negra quando quando pessoas negras furam esse vazio a gente percebe toda a máquina funcionando porque nada explica esse apagamento exceto o fato de que são autoras negras nada explica o fato de que Ruth não foi editada novamente se o livro foi um grande sucesso o que o que explica se o mercado editorial é um mercado e se existe a perspectiva da procura e tal o que explica a obra não estar presente porque enfim não interessa mesmo para muitos setores que a gente sabe que sustentam o sistema literário mudar a configuração autoral aqui no Brasil então eu acho que essa é uma questão panorâmica é uma questão que atravessa a Carolina mas que atravessa muitos autores e aqui só falando das autoras a gente poderia falar dos autores negros também que vão viver exatamente o mesmo processo embora a gente saiba que com as mulheres negras tudo é muito mais intenso porque existe aí a perspectiva do gênero também organizando esses vazios esses silêncios é isso que a Fernanda coloca é interessante justamente nesse quesito mesmo a gente não consegue pensar a Carolina se não for panorâmico talvez o que como ela bem colocou Carolina chega agora em 2020 60 anos depois da publicação de quarto de despejo né ou seja quase mais de meio século né vamos dizer assim e ela ainda e ainda chega de uma maneira muito tímida né por incrível que pareça se a gente for pensar o cenário editorial como um todo Carolina ainda chega de uma maneira muito tímida por quê? porque as expectativas por exemplo que são criadas essas expectativas surgem muito mais das pessoas que vão se sentir familiares com a obra dela né então novamente a gente eu sinto que nós vamos ter aí um processo de recepção dessas obras que estão chegando em que a gente vai ter também questões bastante complexas para se tratar né se a gente for comparar isso com aquela recepção aquela conversa que a gente estava tendo no início né a recepção de 1960 a gente vai ter algumas especificidades que envolvem esse que envolve esse esse cenário que aí está né envolve tudo que está acontecendo no país olha esse contexto olha esse contexto de pandemia olha esse contexto dessas pessoas que estão sendo afetadas por isso aí algumas pessoas foi citado né ou saíram notícias dizendo que quarto de despejo voltou a ser uma das obras mais compradas durante esse contexto de pandemia então a gente tem aí uma série de coisas para a gente para a gente pensar sobre isso mas talvez Ingrid o que a gente tem que perguntar não somente né para além do por que só agora perguntar também ainda bem que está sendo né porque eu acho que se esse exercício esse movimento não fosse feito esse movimento não fosse feito a gente demoraria ainda mais tempo né ou novamente a gente reforçaria impressões edições que estão aí que precisam ser revistas né porque é interessante pensar quando sempre que eu eu estou estudando os manuscritos para a tese eu estou estudando para o para o trabalho da companhia eu fico pensando o seguinte gente as pessoas não tiveram acesso a essa carolina dos manuscritos eu perguntava isso antes da companhia na verdade imagina quando as pessoas souberem dessa companhia dessa carolina dos manuscritos como é que as pessoas vão receber essa carolina porque as pessoas a carolina que está no impresso é uma carolina contida né é uma carolina digamos assim que está dentro da caixinha que queriam colocá-la e a carolina que não está ali é um outro é uma outra pessoa então assim será que as pessoas estão preparadas para essa carolina que escancara sabe que abre a porta e diz assim eu estou aqui é isso e vocês vão ter que me engolir vocês que lutem né como os meninos hoje estão dizendo vocês que lutem mas eu sou isso mesmo então como é que isso é recebido por que que a gente ainda pensa né que essa obra ainda não tinha chegado né e se a gente não faz esse movimento essa obra demoraria ainda mais para chegar e se a gente para para pensar no que está impresso por que que as pessoas reproduzem isso por que a gente nunca por mais que a gente fala que é o Dário os editores né porque a gente vai falar dos outros editores que teve obras que o Aldário não editou dela então os editores de Carolina de uma maneira geral a gente fala que eles cortaram que eles interviram de maneira bastante significativa para dizer assim né nas obras de Carolina e por que que a gente sempre teve dificuldade para acessar na verdade porque é tão difícil acessar esses manuscritos e quando a gente acessa a gente ainda tem esse caráter destrutivo né porque a gente já perdeu muita coisa pelo acesso de maneira inadequada então tudo isso precisa ser analisado e a gente está falando também de uma senhora que conhece Carolina e que boa parte dela é acadêmica que boa parte dela tem uma certa noção de que era importante ter ido para lá porque você tem autores que vão trazer trechos dessas obras dessa obra de maneira integral e que mesmo se as pessoas não se atentam então a questão está na obra ou a questão está nos agentes que circulavam que circundavam Carolina será que a gente por alguma razão a gente não acreditou nessa autora mas aí agora as pessoas vão olhar para essas obras que estão vindo e vão dizer nossa essa mulher estava falando isso desde 60 a gente não deu quase essa mulher e parece que ela estava prevendo determinados fatos olha eu dando spoiler parece que ela estava prevendo determinadas coisas entendeu então assim a gente perde muito pela questão da memória eu sempre vou dizer isso eu sou muito feliz com esse trabalho por essa escolha na área das letras que é a questão da filologia porque a gente está lidando com a memória e a gente sabe que a memória de determinados grupos de determinados indivíduos é uma memória que foi feita historicamente para ser apagada porque a maneira da gente eliminar é apagando a memória então a partir do momento que a gente começa a ter acesso a isso a pensar isso e a lidar e a cuidar mais com aquele bilhete que as nossas avós deixaram para a gente com recadinho e quanto aquele bilhete tem uma história para contar guardado porque quando você pega uma carta em casa olha é para cada carta você pega uma carta que vem de memória por trás daquela carta que você lê de 10 anos entende eu guardo tudo dos meus filhos aqui tudo que eles escrevem eu guardo porque daqui a 10 anos eu vou ter que contar para eles que naquele momento eles estavam fazendo aquilo porque da outra maneira aquilo é uma história que precisa ser contada e junto ali você tem a história de um povo de uma cidade e foi isso que a Carolina fez e que a gente precisa resgatar isso e resgatar o que tem ainda e o que a gente vai descobrir com certeza para que as pessoas entendam que ela assim como muitos outros que não conseguiram ainda que minimamente ter a visibilidade que ela teve fizeram e foram importantes para a construção desse país então eu penso a partir disso obrigada Verônica nós estamos com o tempo curto eu queria fazer uma última pergunta para vocês para a gente encerrar é um pouco como as vezes de futurologia e de expectativas não sei mas vocês duas já esboçaram um pouco isso que é a questão onde as obras vão ser lançadas eu não sei quanto que eu não posso dizer se posso falar a data mas final do ano começo do ano que vem e por aí e eu queria saber o que vocês estão esperando em termos de difícil né esse exercício mas enfim vamos tentar o que vocês estão esperando em termos de recepção a gente falou de uma recepção dos anos 60 que foi uma recepção carolhando uma caixinha assim uma coisa mercadológica para um tipo de para aquela serviço com um símbolo com uma proposta específica agora nós temos uma obra extensa integral um conselho de mulheres negras envolvidas com a obra da Carolina preocupadas em dar voz a ela é todo um outro contexto o que vocês estão esperando que Carolina a gente pode esperar e o que vocês estão esperando em termos de novos entendimentos sobre a autora eu acho que a Verônica um pouco antecipa isso quando ela diz que precisa ter um outro imaginário social para dar conta dessa mulher porque Carolina é muito além do seu tempo e aí a gente pode pensar em várias questões sexualidade vivência no espaço público a forma como ela se posicionava a forma como ela era um sujeito extremamente político e mesmo assim alinhado a política partidária mesmo o diário da Carolina é um diário de muita observação política então ela tem uma série de experiências assim de ser mulher e tal que hoje a gente pode entender Carolina como uma contemporânea nossa Carolina iria para o baile com a gente assim numa boa porque ela compartilha futuros que agora agora é o nosso presente agora nós somos mulheres que lutamos continuamos lutando mas que hoje a gente circula o nosso corpo a nossa voz as nossas ideias com uma outra tranquilidade em relação àquilo que as mulheres estavam vendo na década de 60 então eu acho que essa Carolina que vai surgir nessa obra completa é uma Carolina que requer um imaginário social bem liberto bem descolonizado para poder captar porque ela é uma mulher muito à frente do seu tempo e aí a gente percebe isso lendo eu acho que sobretudo também vai romper essa chave de pensar a Carolina muito dentro de uma escrita circundada a um lugar fechado específico que é a favela que é o barraco e todos os signos que essa representação estereotipada colocou para ela porque uma coisa é falar hoje de periferia outra coisa era essa recepção preconceituosa recebendo o texto numa época em que as margens e o centro da cidade eram outros e eu acho que enfim eu acho que a Carolina que surge na sua letra própria é uma autora muito irônica é extremamente sarcástica é muito debochada a Carolina é o deboche e a gente tem que estar preparado para isso não é qualquer leitor que consegue ficar bem quando é totalmente desconstruído e a Carolina faz isso ela desconstrói tudo então eu acho que a gente está muito feliz em estar vivendo esse processo claro que tudo só faz sentido quando tem o leitor então eu não vejo a hora das pessoas lerem porque de fato é uma autora que surge na sua entereza e isso é muito diferente do fragmento que a gente tem até agora acessado de Carolina é isso muito obrigada como bem Fernanda disse agora uma coisa que me encanta na leitura dos manuscritos e que as pessoas agora vão ter acesso é que essa Carolina ela não estava também muito preocupada com a recepção vamos dizer assim acho que a impressão que me passa é isso eu estou dizendo isso claro não tenho como provar mas a impressão que eu tenho quando estou lendo é dessa mulher porque quando eu tive logo acesso aos manuscritos a cabeça era outra não era essa cabeça toda desconstruída que também ainda não está totalmente desconstruída mas a cabeça era outra e aí o tempo todo Carolina está apoiando determinadas pessoas que são meio que partidárias ou são de direita ou não combina muito com o que ela defende pelo menos ao nosso ver mas ela está escrevendo e falando meio que tipo tá você não acha que é bom para me ser eu estou falando o que eu acho que eu penso e é desse jeito entende? então esse eleitor também eu acho que vai mexer essas obras de Carolina como Fernanda bem colocou que está vindo essa interesa dessa autora vai mexer também com o ego do seu eleitor esse lugar confortável de senhoridade que o eleitor tem se a gente for resgatar o Roland Barthes com aquela história da morte do autor o autor morre e surge um novo autor aí que é esse eleitor que é senhor desse sentido e tudo mais me desculpe mas eu não sinto muito que Carolina vai mexer com o ego Carolina vai mexer com o ego desse cara que está ali com o livro na mão e que vai dizer poxa velho ela fugiu as minhas expectativas eu estava esperando uma outra Carolina tá? e ao mesmo tempo no momento que ela vai dizer isso que ela vai fugir essas expectativas ela também vai dizer volta aí volta aí a ficha começa a repensar essas coisas eu estou falando de um lugar de 1960 mas eu também estou falando de 2020 e você também precisa pensar que maternidade funciona desse jeito né? porque você não porque a gente vai começar a ter embates eu sinto que a recepção se ela se incomodar com essa Carolina é porque a Carolina está mexendo muito com ela e aquelas pessoas que já são apaixonadas por Carolina e aí eu me encurro né? e Fernanda se inclui também essa pessoa que é apaixonada por Carolina vai ler também com esse olhar da inquietude dizer assim poxa mas eu queria que fosse dessa maneira mas eu gosto também demais da maneira que ela se posiciona né? e eu quero aprender com essa mulher com a especificidade dessa mulher então eu acho que até quem não quem disser que não vai gostar não vai gostar porque o ego ela vai ter atingido o objetivo dela que é o objetivo de futucar mesmo de virar de ponta a cabeça né? o olhar dessas pessoas porque ela sempre escreveu com esse intuito ela sempre escreveu com o intuito de revirar a cabeça de quem ela cessasse então eu acho que se a gente conseguir mexer eu já tô dando assim meio que quem sou eu pra dar assim esse caminho mas dizer assim o leitor que gosta ou o leitor que não gosta de Carolina vai gostar do mesmo jeito porque ela vai ter atingido o objetivo dela vai satisfazer o objetivo dela eu acho que é isso que importa quero agradecer pela conversa e pelo convite foi muito massa e tá com Fernanda que eu já conheço que eu amo de paixão e Ingrid que eu tô conhecendo agora também mas foi um prazer estar com vocês foi uma delícia também adorei desculpa Fernanda Fali não, só quero agradecer também quero dizer que foi um papo muito gostoso obrigada pelo espaço aqui de conversa foi ótimo super obrigada quero agradecer também um prazer conhecê-las surpreendi muito tô muito ansiosa agora trabalha bastante pra gente ler logo isso sei que vocês estão com as pilhas de papéis em cima da mesa enfim mas eu acho que vai ser agora eu tô animada quero acho que a gente vai conhecer uma outra uma outra autora é a mesma autora mas é uma outra autora são outras facetas enfim então acho que vai ser vai ser muito legal e vai ser muito tema de pesquisa né Fernanda que vai surgir daí não se esgota eu acho basicamente a gente vai renovar a crítica literária brasileira a fortuna a fortuna crítica de tarot ainda vai ser renovada uma boa sacudida aí muito queremos queremos precisamos né o Brasil precisa ser sacudido de vários jeitos gente não tá faltando então Verônica Fernanda muito obrigada foi um baita prazer conversar com vocês imagino que as pessoas também estão assistindo a gente aí no futuro vão gostar também obrigada Mário também pela oportunidade de ter essa conversa né de fazer esses debates eu acho que é isso tchau tchau obrigada e até até a publicação dos livros até a gente tchau 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 tchau